E aí ladrão, o senhor é meu pastor e nada me faltará, tá ligado? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas Refrigiar a minha alma, certo? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sonda da morte, não temerei mal algum, tá ligado? Porque tudo está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola Certo periferia, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Aí favela, aí irmão, aí irmã Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do senhor por longos dias Obrigado a todos os irmãos, a todas as irmãs, certo? Obrigado Deus, obrigado DJ Pantera Obrigado a todos os grupos que fizeram parte e acreditaram nesse projeto Obrigado a minha família que me apoia, que me deu sabedoria, harmonia e paz Para poder continuar firme no jogo Viva o rap nacional, viva a periferia Viva o rap nacional, viva o rap nacional, viva a periferia A CIDADE NO BRASIL